E aí Aperta o botão de agulha Vai lá gordo bola do cara aí Não meu pênis Caralho Tá tudo preto Voltemos Ué Tem esse cara de novo aqui do meu lado Meu Deus sem querer eu não sabia Ah não Pra onde será que eu fui Nem ideia de onde você foi Ah eu voltei aqui Não vai cara Não vai cara Curiosidade Que isso É um robozinho rosa É um robozinho lolly É a Hatsune Miku mano É a Hatsune Miku viado Igualzinho Para Nubing Muito fofo Você não vai meter o pau no robô lolly Nubing Você queria fazer isso Muito fofo Falei fofo não que eu quero meter o pau Pisa no botão vai vou correndo Vai 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 Onde que você tem que colocar uma bola Na sua bunda De preferência não Aff Pera 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 Oi 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 erer Vai brincar de futebol Olha o samba Trocae Mano essa bola não fica quieta não véi Figila aí Nubing Vai cair Minha bola vai cair Segura minha bola aí, mano Cuida bem dela Tá bom? Se eu verificar minha bola, eu vou ver se tá ali ainda É bom sempre checar, tá lendo? Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer ali Aqui? É, aqui eu só posso sair pela saída Só pode sair pela saída Não, eu só posso ir pra saída Pela saída, no caso Eu só tenho que me matar Se matar é resposta pra tudo Ou a gente é muito macaco ou esse jogo É muito difícil É muito difícil, véi O que foi? Caralho, véi Caralho, você... Vai, 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 vai Foi? Coloquei Pega, Tzu, pega... Boa, moleque, que isso, véi Caralho, véi Sou um gênio, véi Sou um gênio, véi A gente é muito macaco, véi Você que é Você que é Você que é Você também demorou tempo pra perceber isso Não, não, não Já descobri aqui, ó Pronto Aqui, ó, se liga Já fiz aí, ó Pronto, só botar o negócio Não, tá Não, eu vou morrer Já sei Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei Já sei, já sei, já sei, já sei Deixa eu tirar essa porra aqui É o seguinte Ó, pega o mindset do pai Calma aí Calma aí Errou Calma, calma, calma Relaxa Fica frio, fica frio Não, só pega o mindset do pai, tá? Tô vendo Pera, só tem que deixar bem alinhadinho aqui Tá alinhado, cara É, porque eu sou perfeccionista, tá ligado? É tanto suco Sim, tá certinho Calma, deixa eu pensar Que eu tô com dor de cabeça Cê nunca usou cérebro de tanta ciência Então, exatamente Aí a água de São Paulo aqui, ó Essa é a água que você bebe, Nubi? Tá porra! Que susto, véi Entendi uma parte do quebra-cabeça Chega aí Também achei um negócio, cara Ó, tá vendo? Coloca um portal aqui E um aqui, ó Que? Coloca um portal aqui E um aqui, ó E um aqui, ó Que? Coloca um portal aqui Aonde? Em cima, cara Que? Ah, tá Isso, agora a gente entra aqui embaixo Ah, não, acho que nem precisa Eu tava na verdade Meu Deus É É, talvez agora a gente esteja preso Então usar meu Mindset avançado aqui Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu também Tô ficando louquinho da cabeça, véi Maluquinho Bilu Teteia Não pode beber essa água A boca do meio, cara da boca Eu só falei na... Tô louco, mano, tá louco Eu tô ficando bila do Teteia, véi Tá ficando lento da cu, cara Gente, é muito macaco Vai jogar essas boas, véi Eu não consigo assassinar Ai, gente Mano, nada faz sentido aqui, tá ligado? Minha cabeça tá queimando aqui, véi 100% de uso Eu acho que tava cantando o que vocês sabiam, véi Calma, mano, eu entendi, eu entendi, eu entendi, calma, eu entendi Tá, faz o seguinte, Nubin, você vai ter que me ajudar, vem cá Porra Porra, mas... Um jogo cooperativo que precisa ajudar Ó, bota... Bota... Bota um portal aqui E ali Ótimo Eu boto aqui Agora vem cá Bota aí, né, daí bota lá também Ô porra Vai, bota de novo esse problema Beleza Beleza, daí eu boto aqui Agora você vai fazer o seguinte Entra aí no portal Quer dizer, não, 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 entra não Entra não, entra não Entra não, entra não Entra nessa sala aí, tá ligado? Beleza E aí, o que que você vai fazer? É, você vai... Você vai usar a força de cair ali pra cair aqui, tá ligado? A gravidade Entendi, entendi, entendi Aí, ó Aê, porra Puta que pariu, Elon Musk, tá? Meu Deus do cubo Acabou, rapaziada, pra próxima parte Nunca mais jogar sem jogo de novo Agora te reembolso viele Llevina Atirah Vou definir Você vai fazer o clube Tem um